Hoje, quarta-feira, dia 11, estou antecipando para hoje o tema sobre Sol desalinhado com Júpiter, que acontece amanhã, na quinta-feira, no dia 12 de setembro. É interessante porque essa é a segunda parte, a segunda perninha do elo entre Júpiter e Saturno, que foi ativado pelo Sol no ciclo de Virgem, no domingo, numa oposição a Saturno. Hoje, ou amanhã, na realidade, esse ciclo Júpiter-Saturno é reativado, mas aí pela quadratura de Sol e Virgem com Júpiter. Então nós tivemos, durante essa semana, dois eventos que reativaram o duelo entre Júpiter e Saturno. Então, lembrando que esse de amanhã vem junto com a Lua crescente, portanto, ele está potencializado. Então, o dilema entre retroceder e crescer, ou retroceder e avançar, encolher ou desenvolver, tende para o impulso, para a polaridade, crescer. Porque aqui o Sol está ativando Júpiter. Um cuidado maior, portanto, para não cairmos naquela empolgação, naquele entusiasmo que nos faz superestimar nossas expectativas e nos faz cairmos na sedução de resultados grandiosos. Enchermos os olhos com resultados grandiosos, que não virão do tamanho que nós estamos projetando. e, com isso, inflacionar nossas possibilidades, nossos custos, nossa energia, dando passos maiores do que a perna. Cuidado também para não superestimar seu fôlego, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, querendo abraçar o mundo. Não teremos fôlego para tudo isso. Não teremos vigor para tudo isso. Selecione seus melhores, mais relevantes e mais importantes alvos e foque neles. Tudo demais de fora, por enquanto.